Falar que essa aqui é a terceira e última parte do case que foi enviado a pedida de um dos nossos membros da comunidade do Arque One para definição de uma arquitetura baseando-se no que ele mandou para a gente, numa descrição que ele mandou para a gente de um problema, de um desafio envolvendo o financiamento ou o consórcio de veículos. De forma que este conteúdo faz parte de uma sequência e eu recomendo que você assista o conteúdo 1 e 2 antes de assistir esse. Bacana? Então, bora lá para o conteúdo. Arque, caso você ainda não me conheça, muito prazer, meu nome é Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornarem arquitetos na área de TI. Se esse é o seu objetivo, fica o convite de você se inscrever no meu canal ou de me seguir para continuar recebendo conteúdos como este. Legal, então bora lá para o meu computador, onde nós vamos nos aprofundar no case que foi apresentado e vamos trabalhar em algumas opções para melhorar o nosso desenho. Bora lá! Arque, este aqui é o desenho que nós apresentamos no nosso conteúdo anterior, tá? E o que eu recomendaria que nós fizéssemos de diferente nesse desenho? Nós falamos que ele teria aqui a integração com a AWS, né? Informações aqui da AWS. E o que que de cara nós podemos fazer para melhorar este desenho? Bem, antes de mais nada, conhecer um pouquinho mais dos requisitos de arquitetura, tá? Entender ali as tecnologias que os nossos times desenvolvem, tá? Para trazer uma proximidade tecnológica, isso é bem importante. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um time que domina .NET, né? Talvez o nosso database aqui não fosse MySQL. Ou talvez fosse, tá? Vai depender da proximidade tecnológica que nós temos. Estamos falando de um banco, provavelmente ele tem licenças e parcerias com outros databases aqui da Microsoft, da Oracle. Então, seria importante entender o que nós temos para definir melhor aqui qual seria o database que nós utilizaríamos, tudo bem? Eu faria o mesmo aqui, tá? A gente poderia olhar e identificar se faria sentido trabalharmos realmente com MongoDB ou se a nossa companhia, de repente, tem ali um Cosmos DB ou qualquer outra tecnologia, tá? Já como serviço, né? Enfim, seria bem interessante. Um outro ponto é que nós poderíamos avaliar aqui dentro da AWS, uma vez que nós falamos que íamos utilizar aqui geolocalização dentro da AWS, de utilizar talvez aqui serverless. Mas precisaria avaliar, né? Se o serverless, principalmente para essa parte aqui de front-end e de BFF, né? Se ela seria uma opção, se a gente não teria restrições aqui quanto a trabalhar com serverless, né? Uma vez que a gente tem ali uma alta escalabilidade e o problema de performance também resolvido. Já para os nossos batches, eu não recomendaria trabalhar com serverless, tá? Eu recomendaria sim trabalhar aqui com containers. Seria uma ótima aqui, principalmente para garantir a alta disponibilidade, que foi um requisito que nós não trabalhamos nesse case. Não havia em nenhum momento falando, olha, precisa de disponibilidade 24 por 7. E, tipicamente, para uma operação como essa, no mínimo 8 por 7, né? Ou 8 por 5 nós temos, né? Que é bem comum as pessoas fazerem financiamento, simulação de financiamento, até nas finais de semana, né? Então, em horário comercial é bem comum. E eu diria que aqui um 24 por 7 até se encaixaria bem, né? Porque é bem comum as pessoas também no final de semana, à noite, ali, fazerem simulações, né? De repente vê uma propaganda em algum lugar e vai lá fazer uma simulação de um veículo, de um consórcio, né? De um veículo ou de um financiamento. Bem, outros pontos é que nós poderíamos ter colocado mais informações e até mesmo aqui nesse microbat que tem uma certa inteligência, talvez aqui fizesse sentido o uso de Python e de algumas bibliotecas de inteligência artificial, né? Talvez até mesmo o link dela com uma inteligência já de mercado, né? Trazer aqui para dentro para ajudar nessa escolha, tá? Faria sentido também. Seria mais uma coisa que a gente poderia acrescentar aqui. Bem, outro ponto. Todas essas integrações que nós temos, em nenhuma delas nós utilizamos, né? Um retry como nós colocamos aqui, né? Essa engine de retry nós colocamos somente aqui com o Service Bus, que é uma tecnologia mais legada, mas toda essa conexão aqui também pode falhar, tá? E aí é interessante que a gente tenha também retrys aqui. E por último, mas não menos importante, nós tínhamos um ponto muito forte aqui, que era o de segurança. Lembra? Nós tínhamos um requisito aqui, falando que segurança era vermelhinho, né? Então, aqui seria interessante também termos aqui, tá? Um ferramental de segurança, tá? Principalmente entre essa camada de front aqui e a de back-end, né? Tudo bem que nesse desenho faria sentido ela estar aqui, tá? Ela estar literalmente nesse ponto aqui. Fazendo essa integração aqui entre o nosso device, né? Do nosso usuário e o nosso back-end aqui, né? Então, nós teríamos um carinha aqui de segurança no meio, um Cloudflare, né? Um Akamai, entre outras ferramentas. E para fecharmos, nós colocamos aqui um Service Bus, tá? E seria muito interessante se nós detalhássemos, né? Qual é esse Service Bus que nós iríamos utilizar aqui? Qual seria o Service Bus que faria mais sentido? Qual teria a maior proximidade tecnológica e o melhor suporte? Tanto para conversar ali com o mainframe, como para conversar com o Sales Source, né? Que nós temos aqui embaixo, essa setinha aqui também, utilizando o Service Bus, né? Para falar ali com o Sales Source. Então, esses aqui seriam os pontos que eu acredito que seriam muito importantes que nós reavaliássemos. Logicamente, seria necessário fazer um levantamento de requisitos mais detalhado para chegar a essas conclusões. Bacana? E não esqueça de deixar um joinha, um like para a gente, caso você tenha gostado desse conteúdo. Porque dessa forma, certamente, o algoritmo vai recomendar mais e mais conteúdos nossos para você. Bacana, Ark? Eu vou ficando por aqui. Um super abraço. Até a próxima.